Agora que ela está falando, fala o nome, fala o meu, o Fernando aqui, por exemplo, o cara, eu estou aqui na sua frente, isso é mais velho, o Niko, o Niko, o Niko, o Niko, o Niko, o Niko! Cadê o Lucas, ô? Não, tem que ir para o seu morro, se está batindo atrás, cadê ele? Não tem que ir para o seu lado, né? O Ponte aqui estava com um brilho da porra, o coelhão aqui você viu só logo que... Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.